Ontem roubaram da gente mais de 60 mil reais de equipamento. A polícia perseguiu e prendeu os ladrões. E hoje eu tô aqui no tribunal pela primeira vez e eu não sei o que vai acontecer no julgamento. O que você está examinando lá no carro? O carro ficou trancado, não ficou? Agora você está estando o carro. A mochila está aqui, pô. As AirTags estão aqui, pô. Chama a polícia. A gente tem que ir na polícia. Bota terminar aqui na polícia, bota pro bus aí. Bota pro bus aí, a gente vai ter que ir. Tem que ir na polícia primeiro e a gente rastrear e vai com a polícia atrás, pô. 33. 31. 22. 35. 30. 33. A CIDADE NO BRASIL Você sabe o que vai fazer de novo, não? Mas isso não... Porque eu sou o posto de esse passo e eu também e o procedimento... Não, eu não fui confiado. Eu seguro. Isso não se pode. Isso não se pode. Por favor. Não se pode. Você agora recupera as pretenências. Vem a outra pessoa, não. No caso de que você tenha visto, vale a pena que você tenha gostado. Fio aqui para a delegacia, só que a gente não sabe quem se encontrar e se prender o cara. Bom, a gente está esperando aqui se atendido na delegacia mais próxima, aqui perto de Barcelona. Roubaram a gente. Um vacilo que a gente deu, né? Cinco minutos. O cara entrou no carro. Pegou as bolsas que tinha aí. E... Saiu com o carro. E... Bom, a gente espera que na Europa, né? A gente aconteça isso. Chega aqui na Europa e a gente baixa um pouco a guarda. E foi bom para a gente aprender a não baixar mais a guarda. A gente ficava sempre atento. Porque... Todo o nosso material estava lá dentro, né? Com computador, GoPro, Drone... E... Enfim. Que tristeza. Ok. Deixa eu mostrar uma questão aqui de acesso para o senhor, por favor. Um abraço. 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 e vai acontecer isso, mas o que eu estou mais emocionado aqui é esse mensagem que eu acabei de receber da minha mãe vai dar certo meu filho, Deus já mostra quem fez isso, se possível vem do carro e compre tudo de novo para você e para mim e é isso aqui isso aqui tinha em livro carregador que sensação que sensação drone carregador, gopro o salto é isso aí mano, vamos que vamos vamos embora para o tribunal o tribunal da cataluña Ah, rapaz, não espere aí. Eu tô aqui agora sentado, esperando o julgamento, a mulher mandou aguardar aqui. E a gente sabe que os banidos estão aqui na sala ao lado. Em qualquer uma dessas salas aqui, a gente não sabe qual é. E eu não sei se eu vou ficar de frente com eles ou não. Então a gente tá aguardando aqui pra ver o que vai acontecer. A gente tem que estar aqui na audiência? A gente também descobriu a nacionalidade deles. Eles são... é um da Albânia, um do Kosovo e outro da Sérvia. E um deles precisou de um intérprete em albanês, né? Porque o Kosovo e a Albânia falam praticamente a mesma língua. E tá esperando o intérprete chegar, por isso que a gente tá demorando. Dá pra escutar. Acabei de voltar do banheiro e deu pra escutar do banheiro, eles falando. E eu não entendi a língua, não entendi o que foi. Eu também conheci o advogado de defesa, né? Eu perguntei pro advogado de defesa... O que é que... Porque ele faz isso, né? Porque ele defende bandido e falou que é uma forma de ganhar a vida. É uma forma de ganhar dinheiro. E o resto da conversa eu acho que pegou aí. Vocês vão ver agora. É, meus amigos, não é só no Brasil que o crime compensa. Aqui na Espanha parece que também. Não conseguimos ver a cara dos meliantes, a cara dos safados. Não deixaram a gente ver o proteção. Outra coisa. Provavelmente eles vão ser liberados hoje de noite. Então os meliantes vão ficar menos de 24 horas na cadeia e vão ser liberados até a condenação, se houver condenação. O advogado falou que ele vai tentar diminuir a pena pro máximo. O advogado de defesa. E que não tem o que fazer, né? Ele foi pego em flagrante, não tem nem o que defender. Mas mesmo assim vai tentar diminuir a pena, falar que eles são gente boa, papapá, papapá, papapá. O mais triste disso tudo é que a gente não viu a cara deles. Eles podem passar pela gente e vão saber quem é a gente depois. Eles não vão pegar muito tempo de prisão. Já vão estar soltos hoje, então eles podem se esconder da polícia, mesmo se forem condenados. Perdemos dois dias de trabalho, perdemos gravação, perdemos muita coisa. Tempo e olha que coisa mais maluca. Eles capturaram quase 15 mil dólares da gente em equipamento. A pena pra isso é ser solto. Ou seja, o risco de eles terem feito isso é serem soltos. É óbvio que eles vão fazer isso, sempre. Porque não tem punição, não tem uma pena rígida, sabe? É muito triste isso, saber que o cidadão de bem está vulnerável a um safado puxar, roubá-lo e sair impune, praticamente impune. E quem mais perde foi a gente nessa história toda. Mas a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus não. E ainda temos aqui ó, que eu comparei no dia 29 de junho no julgamento, só que a gente não mora aqui e aí a gente vai ter que fazer online. Pode ser que nesse julgamento online a gente veja a cara dos meliantes. Vocês vão saber nos próximos vídeos. Muita coisa vai acontecer pra tirar você do seu foco, mas só 3% conseguem se manter no foco e não desistir. Por isso que eu tenho essa tatuagem aqui, 3%. Esse vídeo que você assistiu foi editado pelo nosso filmmaker Giovanni Puer. Esse vídeo foi muito tenso fazer, editar, porque a gente viu 60 mil reais indo embora. Nosso material documentário e a gente viu tudo que a gente produziu indo por água abaixo. Mas graças a Deus e graças a nossa perseverança a gente não desistiu e vai ter documentário sim. E se você quiser assistir o primeiro episódio, a pré-estreia do documentário, se inscreva no link aqui da descrição. Se você se inscrever, você vai assistir primeiro que todo mundo e o primeiro episódio vai ser gratuito. Espero que vocês gostem desse documentário que a gente tá fazendo e vai ser algo inédito na história do Brasil. Se você tem vontade de ter mais liberdade, de ter pelo menos um pouquinho dessa vida que eu levo de viagem, de liberdade, de experiência, clica no link, se inscreve. É gratuito pra você assistir esse documentário que tá no mesmo nível da Netflix.